E aí pessoal, beleza? Bom, esse aqui é um aviso que eu estou dando aqui, estou gravando vídeos para o meu segundo canal que é a definição bem inferior dessa, que é com câmera, ou seja, HD, só que tem o reflexo da tela e com a câmera não fica tão bom quanto com o programa, que com o programa ele pega a imagem direta do que iria para o monitor isso não, aí por exemplo, o programa no caso que eu tenho aqui, o Cantares e mais um monte que tem, e Flaps ele filma basicamente assim em desktop, os jogos da loja, que vai ser a próxima temporada que eu vou fazer vai ser os jogos da loja, e Minecraft, por exemplo, jogos assim de desktop também, Skype, programas mas no caso os jogos assim que eles tiram tudo, parece que consome muita placa de vídeo, é diferente aí eu boto lá naquele canal para não abaixar a qualidade desse bom pessoal, eu já fiz vídeos desses dois aqui, que são jogos tipo de tabuleiro, parece, tabuleiro digital parece, parece bastante legend online, que eu até falei já no outro canal, mas repito é como se fosse uma... um tipo de jogo parecido com aquele que eu até postei um vídeo já uma vez, na internet, e no Leonardo Gonzaga, nesse canal vocês podem procurar no histórico, nos mais famosos, que vai aparecer, acho que o segundo ou o primeiro, não lembro mas então é isso, agora eu vou começar a gravar esse último vídeo aqui, para o tutorial mundo info, e vejo vocês lá, falou aí agora é só um último aviso, agora vai sempre ter o... eu vou sempre avisar, quando for eu cortei vídeos lá, ok? eu vou deixar até o endereço dos... dos três vídeos lá... lá aí embaixo, no YouTube e vocês podem assistir, então agora sim, assistam lá o vídeo e aí e aí e aí e aí e aí